Recentemente o Banco Santander lançou a opção Conquiste Mais Limite e para participar basta você ter aberto sua conta recente e ter pelo menos um cartão de crédito com menos de 12 meses. Estes são os requisitos básicos para você estar participando dessa promoção Conquiste Mais Limite de Crédito. E para participar dessa promoção é muito fácil. Basicamente você vai cumprir algumas missões. Você vai cumprir apenas algumas etapas que o aplicativo está pedindo. Vou compartilhar com vocês a tela do meu celular e vou mostrar todo o passo a passo de como funciona para fazer esse procedimento. Bom pessoal, para não perder muito tempo, vocês podem ver aqui Ganhe Mais Limite Jogando. Agora você pode aumentar o limite do seu cartão de crédito jogando. Compre missões e conquiste seu objetivo. Liberdade no cartão de crédito. O jogo é grátis e você pode sair quando quiser. E ainda pode ganhar mais limite de crédito no cartão para aproveitar como preferir. Complete todas as missões. Quanto mais missões você cumprir, mais limite no cartão de crédito você pode ganhar. Vamos lá. Condições do jogo. Ao iniciar você concorda que poderá receber mais limite no seu cartão de crédito. Então fique ligado, se você está gostando do assunto referente ao Santander, deixe aqui seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades. Fazendo isso você não paga nada e ainda ajuda o canal a trazer novidades para vocês. E ao passar-se vários e vários meses sem ser liberado limite para os clientes e também sem ser liberado cheque especial, empréstimos e muito mais, Santander lançou essa nova campanha, que é a opção Conquiste Mais Limite. Então se você já sabia dessa novidade, se você na verdade já aderiu, já está jogando, comentem aqui abaixo, tá bom? Seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Bom galera, aqui eu vou vir na opção Aceitar. Para quem não sabe, recentemente cancelei três cartões de crédito aí do Santander, tá galera? Fiquei apenas com um cartão e agora recentemente fui aprovado em mais um cartão de crédito Santander Básico, né? Um novo cartão do Santander que foi disponibilizado para mim através do aplicativo. Inclusive, vou deixar o vídeo na tela final no dia que eu solicitei esse cartão. Bom pessoal, já com a opção Conquiste Limite em aberto, vocês podem ver aqui, você tem até R$1.300 no cartão. E aqui tem Santander Básico Mastercard, né? Esse é o novo cartão que eu consegui aí no Santander, acho que mais ou menos uns 10 dias e o cartão ainda nem chegou no meu endereço. E como vocês podem ver, o limite inicial foi de apenas R$500, tá? E se eu cumprir aqui algumas missões que o aplicativo vai me mostrar, vão receber o aumento de limite de R$500 para R$1.300. É isso mesmo galera. Então se está gostando desse vídeo, se o assunto está interessante para você, que tem conta no Santander, já deixa aqui seu like, tá bom? Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Aqui ele informa que o preenchimento vermelho indica o seu progresso, né? O progresso aí do jogo, tá? E aqui pessoal, ele fala o seguinte, conheça as regras do jogo, conquiste mais limite, cumprindo as missões abaixo por 3 meses seguidos, tá? Então para você alcançar esse limite aí, no caso meu aqui de R$1.300, eu tenho que fazer isso por 90 dias, que dá exatamente 3 meses, né? Ou 3 faturas pagas, então galera, tá fácil, né? Fácil demais. Então pessoal, vamos ver quais são as missões aqui disponíveis, né? Como vocês podem ver, o mês de julho eu não cumpri a missão, até porque eu conquistei esse cartão, né? Há menos de 10 dias. Aí eu vou clicar aqui galera, em julho, mesmo não tendo cumprindo as missões, o que ele diz? Primeiro passo, uso do cartão, atinja R$100 na fatura do cartão e pague até o vencimento. Dessa missão está em aberta. A próxima missão, chave PIX, cadastre e mantenha a sua chave PIX para receber transferências. E o terceiro passo, CPF em dia, fique sem restrições no seu CPF. Nesse caso aqui vocês podem ver que essa missão já está cumprida, mas pessoal, eu quero dizer que ainda tem missões extras, tá? O limite não para por aí. Se no caso eu quiser ir além desses R$1.300, basta eu cumprir algumas missões extras. Vocês podem ver aqui, ó, desafios para ganhar mais limite rápido. Mais R$200 de limite. Pague sua fatura do cartão de crédito em débito automático, né? Então, além dos R$1.300, se eu quiser mais limite, eu posso cadastrar minha fatura no débito automático, que eu vou adquirir mais R$200. Aqui abaixo, mais R$200 de limite. Receba o seu salário no Banco Santander e ganhe mais R$200 de limite. Mais R$200, né, galera? Vocês podem ver aí, invista pelo menos R$1.100 no Banco Santander e você ganha mais R$200 de limite. Mais R$200 de limite. Compartilhe dados de outras instituições no Open Finance. E aqui você cumprindo essas missões, tem mais ou menos aqui, ó, R$200, R$400, R$600, R$800, né? Então, R$1.300 mais R$800 dá R$2.100 simplesmente para cumprir essa missão, tá, galera? Então, para mim, no momento, Santander está sobressaindo com essa campanha de mais limite no cartão de crédito. Os outros bancos, geralmente, quando lançam a campanha, né, para dar algum aumento de limite, algum cashback, galera, ó, é apenas aquela merrequinha que não compensa, tá? Então, se você tem algum cartão elegível, né, para participar dessa promoção, quero te dizer que vale super a pena, tá, galera? Vale muito a pena mesmo, até porque o Santander é um super banco, né? E agora decidiu abrir as portas com essa nova campanha aí de mais limite no cartão. E aqui abaixo ele dá mais uma dica aí importante. Manter sua renda atualizada pode te ajudar a conquistar ainda mais limite, tá? Então, se você puder estar atualizando aí através do app ou até mesmo através da agência, vai te ajudar muito, né? Inclusive, você pode ter até limites maiores nessas missões. E aí, pessoal, vocês já sabiam dessa nova promoção do Santander que recentemente foi lançado? Demorei alguns dias para fazer esse vídeo, pois eu estava esperando meu cartão novo ser processado na versão virtual para poder estar trazendo para vocês essa novidade aí do Santander, que eu tenho certeza que vai se sobressair na frente da concorrência, tá? E se você tem algum cartão elegível, não deixe de comentar aqui abaixo, porque seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de conta, mas cartão de crédito que estão com ótima taxa de aprovação. Vou deixar também o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de contas digitais, cartão de crédito, bancos e muito mais, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho